Olá! Bem-vindos a mais uma retrospectiva SBTista, com os principais fatos de 2020. O SBT passou por muita coisa este ano e a partir de agora você acompanha um resumo de tudo isso. Esta no ar, a retrospectiva SBTista 2020. Libertadores! 2020 foi marcado pela volta do futebol na tela do SBT. A emissora de Silvio Santos fechou o acordo com a Comebol, tomou o tradicional lugar da Rede Globo e transmitirá a principal competição sul-americana até 2022. Na realidade a Rede Globo não quis mais transmitir a Libertadores por questões financeiras, a emissora carioca não conseguiu convencer a Comebol a aceitar o valor que ela podia pagar. Parecia que os jogos ficariam de fora da TV aberta, até o SBT entrar na história. Band e Rede TV também foram sondadas para exibir o campeonato mas o SBT levou a melhor demissões. Alguns jornalistas e artistas do SBT foram demitidos este ano. Foi o caso de Mama Brusqueta, a apresentadora estava contratada pela emissora desde 2016, quando deixou o programa Mulheres, da TV Gazeta, para participar de um novo programa de fofocas, que viria a se tornar o Fofocalizando. Quem também foi demitida foi a jornalista Raquel Cheirazade. Em setembro de 2020, Cheirazade contou que recebeu o aviso de que não precisaria mais retornar à emissora para apresentar seu telejornal. Leão Lobo e Livia Andrade também foram demitidos este ano, ambos apresentavam o Fofocalizando. Teve também artistas que decidiram não renovar o contrato com a emissora. Foi o caso da jornalista Carol Aguaydas que deixou a emissora para voltar para o Rio Grande do Açú, o estado onde ela nasceu. Quem também deixou a emissora foi a apresentadora Glenda Kozlowski, que iria apresentar um reality show de futebol, mas deixou o SBT antes que o programa estreasse. O programa que iria estrear este ano foi adiado por conta da pandemia e já tem novos apresentadores. Teleton O Teleton foi bem diferente, com a pandemia da Covid-19, a campanha deste ano inovou em diversos aspectos, com mais foco no digital, e conseguiu dessa maneira engajar diversos influenciadores na causa. Além disso, promoveu uma live especial inédita, com diversos artistas, e maratonas de games que animaram o público. O tradicional programa televisivo, exibido diretamente dos estúdios do SBT no início de novembro, também trouxe temas importantes, como o combate ao capacitismo, e teve somente 10 horas de duração. O programa arrecadou mais de 26 milhões de reais. Maísa Silva Após 13 anos trabalhando no SBT, a apresentadora Maísa optou por não renovar contrato com a emissora. Maísa saiu do SBT para se dedicar a novos projetos, principalmente com a Netflix. Mais demissões O SBT anunciou a saída do jornalista Roberto Cabrini da emissora no dia 13 de outubro, a emissora frisou que foi de forma consensual o fim da parceria com Cabrini. Oscar Filho foi demitido do SBT, após o fim do programa da Maísa. Outro que foi demitido foi o ator integrante do jogo dos pontinhos Carlinhos Aguiar. Chaves Após 36 anos exibindo o seriado, SBT e outras emissoras no mundo todo não poderão mais exibir Chaves. Chaves deixou a grade do SBT em agosto. O programa teve de ser suspenso nas emissoras por conta de uma briga de direitos autorais envolvendo a Televisa e o grupo Chesperito. As Aventuras de Poliana Após dois anos e mais de 560 capítulos chegou ao fim em julho de 2020 As Aventuras de Poliana. Já estava sendo preparada a segunda temporada da novela que se chamaria Poliana Moça, inclusive os primeiros capítulos da continuação já estavam gravados. Mas por conta da pandemia as gravações da novela foram canceladas e a estreia adiada, todo o elenco foram dispensados pela emissora. Tudo indica que as gravações voltem no começo de 2021. Termina aqui mais uma retrospectiva a SBTista. A gente se encontra no fim do ano que vem. Obrigado por assistir e até a próxima!